Sejam bem-vindos ao Baile da Escócia. Fico lembrando, eu tô rebolando, bolando, não sai da mente, tô sentando, se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade, eu fico lembrando, eu tô rebolando, bolando, não sai da mente, tô sentando. Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade, eu fico lembrando, eu tô rebolando, não sai da mente, tô sentando, se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade, eu fico lembrando, eu tô rebolando, bolando, não sai da mente, tô sentando, se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade, eu fico lembrando, eu tô rebolando, bolando, 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 bol Sejam bem-vindos ao Baile da Escócia. 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 Sejam bem-vindos ao Baile da Escócia.